Música Amigos do esporte, voltando para o segundo tempo da primeira de um total de oito semifinais do dia de hoje aqui em Cancún, no México 22ª edição da Copa Caribe placar de 1x0 BH vai derrotando o QG Farroupilha gol do XB a 32 minutos time gaúcho, time do QG Farroupilha de vermelho e branco e a saída de bola pertence ao time mineiro na bola o bom do Anival número 8 e também o XB, apita o árbitro Eduardo Coronado Coelho a bola volta a rolar no Complexo Deportivo Viane Licinho deixa eu registrar aqui um abraço da Edilza que é a esposa do Machado, Zé Carlos Machado para o filho Rodrigo Pitty que é sim mais que é uma personagem que é sinégrafista também que está lá no sul do país nos vendo pelo www.seasoccertreval.com.br então está dado um recado da mamãe Edilza para o filhão Rodrigo Pitty Ela que veio acompanhar o maridão Machado Estava registrando também O garotinho que é filho Do goleiro Luiz Galo É o Daniel, que é torcedor do Galo Campeão da Libertadores Torcedor do Real Madrid Gente fina demais e um vozerão, menino Tem 14 anos, pode ser locutor facinho, facinho Danival Sai do gol O Ivan Estão registrado aqui O Daniel É o filho do Galo E que legal, né? O pai é Luiz Galo Ele é torcedor do Atlético Imagina se fosse cruzeirense E o sobrenome Galo Aí não ia dar certo E vão com o Roberto Tiveram que chamar a atenção do Roberto Roberto, olha a bola aí Estava de costas para o lance Nilce O sol volta com tudo aqui em Cancun Quase 30 graus a temperatura Expedito Chegou para a jogada O Borili O Danival está em todas as partes do campo Impressionante O Danival está aqui no ataque O Zezé que entrou pela esquerda Olha que bela finta fez agora No meio campo o Iomar Entrou com a 12 o Iomar Licinho Vinícius Para Iomar Passa errado do Iomar Recuperação do QG Bola com o Borili Miranda Tome lançamento Está impedido Luizão Tinha falado também no primeiro tempo Sobre a família do Papagaio Gabriela já tinha falado A outra filha é a Graziella Que veio junto com o namorado O Ronan E a esposa do Papagaio A Dona Rose Também presente Aqui em Cancun Nosso grande beijo A essa família maravilhosa Aí do Papagaio Iomar Levantou para o Danival Xbeia Vinícius Iomar Chiquinho afasta Luizão Vai para a jogada Foi muito forte o lançamento O Galo domina Sai jogando com o Beto Robertinho Jairo Placar de 1x0 para BH Vai conquistando A vaga para a final da competição Falta em cima do Vinícius Jairo Xbeia para o Danival Por baixo Chiquinho Robertinho Danival joga demais Iomar Danival Olha livre o Licinho Danival para o Licinho Tem condição Entrou na área Vai ser mais um Licinho E perdeu tempo E acabou passando Para fora da área Com o Jairo Cortou Bateu para o gol Por cima O Cida ficou brava Com o Licinho Zezé Complexo Deportivo Viane Aqui em Cancun Vai dando BH Vinícius A intenção do Vinícius foi boa Mas a bola ficou com o Roberto Tome lançamento Sobe de cabeça O Beto Completa o Robertinho Jairo está livre E pelo meio Esse é o Vinícius Lançamento para o Danival Errado Corte de cabeça Do Chiquinho Iomar Caiu O árbitro Nada marcou Bola com o Danival Levantou Na segunda trave Defesa do Ivan Tem pressa O QG Farroupilha Perde por uma zero Miranda Bom Toque no meio Zé Maria Manda a bola Para fora o Beto Esta aqui é a categoria Platino Para nascidos até 1957 São quatro categorias Nesta Copa Caribe Pré-Master Máster Máster Supermáster E Platino Linha de fundo Chiquinho Levantamento para a área Beto corta mais uma Abílio Tomou a frente O Robertinho Deixou de lado Com o Iomar Danival De novo O Iomar Pinta facilmente O Miranda E rola a bola Para o XB E a mano A mano O Helio Ferreira Desarmado Pelo Roberto Bom Antecipação do Licinho Bola para fora Sete minutos Um a zero BH Gol do XB E no primeiro tempo Chequinho no meio Com Zé Maria Borili Expedito vem para o apoio Recebe Olha para a grande área Toque com o Luizão Passou da bola o Luizão Jairo fica com ela Vinícius Olha o Zezé Cai Meu ídolo Zezé Nas imagens O Williams Rafael O Reginaldo E o Walter Franciosi Na mesa de corte O grande profissional Fábio Cuidando da mesa de corte Da internet Do placar Do tempo Enfim Faz tudo o nosso Fábio Toda a equipe da TV Cidade Com exclusividade Aqui em Cancun Zé Maria Abílio se projeta Pelo meio A bola é para o Luizão Zezé Caven para a marcação Luizão faz a parede Ninguém se aproxima dele Chega agora o expedito Zé Maria Cortou para o Luizão Zezé que afasta Nils Prendeu Para trás com o Chiquinho Corte para cima do Iomar Se projeta Chiquinho Tentou para o gol A sobra Bílio Cortou o Zé Zeca Miranda de frente Para o gol Iomar chegou no desarme Perfeito Vinícius X-Béia Iomar para Vinícius Danival Iomar Sai o experiente Vinícius Entrou muito bem No jogo Volta a dizer Robertinho Botou na frente Ficou o Abílio Robertinho Lançou Para o X-Béia Sai do gol O goleiro Ivan Miranda evita a saída A bola atrás Com o Chiquinho Miranda Toque no meio Para o Nils Antecipação Do Jairo Danival E Chiquinho Bola atrás Com o Beto Lateral Para o QG Farroupilha Que perde o jogo Por 1x0 Carlos Diogo Vai voltar Para a saída Do Luizão Alteração processada Lateral Para o QG Com o Miranda Bola para o Nils Passe no meio Danival corta Mas a sobra É com o Borili Expedito Borili Zé Maria Vai embora Zé Maria Boa jogada Olha a chance No empate Ele passou errado Para o Miranda Aí o Lissinho Veio Fez o desarme Iomar Doze minutos Segundo tempo 1x0 BH Gol do XBIA Zézeca O Zézeca Que é o José Carlos Do Carmo Machado O grande Zézeca Desarme do QG Farroupilha Zé Maria Vai para mais um Contra-ataque O time gaúcho Abertura Para o Abílio A jogada é boa Fechou O Nils Fechou também Zé Maria Cruzamento Fechado Direto Para fora XBIA Vem mais BH Danival Bom lançamento Para o XBIA Sai do gol Ivan XBIA O gol está aberto Bola por cima O árbitro Paralisa E marca a falta Vai ter que mostrar O cartão Para o goleiro Amarelo Para o goleiro Ivan Ele teve que abandonar Sua área Para evitar o gol Do XBIA Usou a mão na bola Fora da grande área Falta aqui Vinícius e Danival Estão na bola Vinícius que vai Para a cobrança Barreira sendo formada Por quatro jogadores Grande chance De BH ampliar Danival Danival e Vinícius O árbitro O autoriza Vai autorizar agora Primeiro ele consulta A barreira Formada Por cinco jogadores Para a bola O Vinícius No travessão A bola foi fraca Porém com curva Pegou no travessão Mais um pouquinho Baixa Ela entraria no ângulo Beto Licinho Tá livre O Iomar Pela direita Volta com o Licinho Mas foi no contrapé Mas aí o Robertinho Chega primeiro Que o Nilson O Nilson aperta E bota a bola Para fora Iomar Devolveu para o Licinho Boa bola Fecha Xbeia Para a área Bola para trás Na fogueira Para o Iomar O corte Do Carlos Diogo Miranda Acerrado Acerrado do Miranda Toma Jairo Bola do Iomar Foi forte Vem o QG Farropilha Miranda Carlos Diogo Vinícius Vinícius É Vinícius Sem S mesmo Vinícius Santana O Vinícius Cartão amarelo Para o Zé Para o Zé Maria Pegada em cima Do Vinícius Eduardo Coronado Com ele Que Gosta muito De preservar A parte disciplinar Mostrou o amarelo Para o jogador Gaúcho Zé Zé Cá Apertado Recua Com o papagaio Daí a Robertinho Ó o Licinho aí, rapaz Belo domínio do Licinho Xbeia, que é mais um Xbeia Autor do único gol no jogo até agora Perna esquerda levantou, fechado A defesa do goleirão Ivan Jairo, vem mais BH A intenção era encontrar o Xbeia, corte do Roberto Miranda Passou Zé Maria, bola pra ele, bolão hein Zé Maria Entrou na área, perna direita, levantamento Luiz Galo defende Carlos Diogo Call News Abílio de longe Luiz Galo Danival BH com a posse de bola, Vinícius na esquerda Atrás com Zé Zeca Zé Maria aperta, Zé Zeca no alto Se recupera, Vinícius Nossa Senhora hein Que pegada do Expedito Cartão amarelo pra ele, merecido Uma entrada pirotécnica Do nosso Expedito Tá caído o Vinícius Em primeiro lugar Ganha o Vinícius A alteração No BH O Pedro está em campo Pedro Edson Menezes Viana O Pedro no time mineiro Robertinho Licinho De novo o Robertinho Tem Pedro ao seu lado Ele abre o jogo com o Vinícius Tem condição o Danival Preparou, bateu direto pro gol Bola explodiu no Chiquinho Danival insiste Levantou pro Xbeia Desvio do Carlos Diogo Defesa do goleiro Ivan 21 Mais da metade da etapa complementar De jogo vai dando BH Categoria platina, semifinal Vale vaga a decisão Roberto Roberto Nils Carlos Diogo Zé Maria Adiantou, perdeu a bola pro Licinho Xbeia Tentou o lançamento Nils Cota de cabeça Miranda Acionou o Abílio Ele o papagaio O lateral mineiro jogou a bola pra fora Não quis saber de sair jogando não Alteração Alteração Vai sair de campo Miranda com a 30 Tá entrando o número 15 Na equipe Na equipe gaúcha O Rogério Rogério Caetano do Santos O Rogério Roberto E Zé Zeca O Pedro vem e recua a bola pro Papagaio Jairo Olha o Xbeia como tá jogando Recuado O Papagaio distribui o jogo no meio com o Robertinho Toca de lado do Licinho pro Jairo Jairo Licinho Chiquinho aperta Zé Maria também Olha o Zé Maria Leva a melhor Prende-se Aproxima o Nils Chega o Chiquinho Bela finta de corpo Do Zé Maria pro Nils Desarmado pelo Beto Danival Esbanjando categoria o Danival Expedito Vem QG Farroupilha Abílio Botou na frente Abílio arriscou pro gol A bola bateu no Papagaio Zé Zeca e Roberto Melhor pro Roberto Girou Ficou Zé Zeca Linha de fundo Bom cruzamento pra área Cortou Beto O impedimento do Nils Décimo sétimo jogo Ferreira Carlos Diogo Chiquinho Olhou pra grande área Preparou Levantou Papagaio Vem QG Farroupilha Carlos Diogo Na esquerda Chiquinho Levantou Fechado Luiz Galo Muito seguro Esse goleiro Mineiro Borile não conseguiu cortar Xbeia Mano a Mano Helio Ferreira Xbeia pro Vinícius Corta Expedito Carlos Diogo Carlos Diogo Ferreira Zé Maria Ferreira tá na defesa Esse é o Zé Maria Colocou muito forte pro Chiquinho Alteração tá indo embora em BH O Zé Zeca O Zé Zeca Meu ídolo Zé Zeca tá indo embora Tá entrando o número 15 O Marco Salles Atuou no primeiro tempo Deu uma descansada Volta o Marco Salles E já bate um desespero na comissão técnica Gaúcha Porque o tempo tá passando né Estamos caminhando Pra 26 minutos Segundo tempo Tá dando BH Robertinho inverte pra Marco Salles Jairo Vinícius De três dedos Tem condição O Marco Salles Xbeia fecha por dentro Marco Salles cortou Recuou pro Vinícius Avançou Vinícius A esquerda de novo com o Marco Salles Tá impedido Xbeia marcou o único gol do jogo até agora Gol aos 32 minutos Da primeira etapa 1 a 0 O BH vai ganhando do QG Farroupilha Do Rio Grande do Sul Licinho Ele e o Chiquinho Lateral Para o time mineiro cobrar Tá sentindo o Borili O Borili já até tirou a sua chuteira O que é que é que é que é que é que é Saiu o Borili Voltando o Luizão Lateral Para a equipe mineira Danival Licinho Zé Maria De lado pra Nils Aperta o QG Farroupilha Tenta o gol de empate Abílio Passeada pro Luizão Papagaio Desarmado Luizão Toma Pra Zé Maria Beto Tem um zagueiro como o Beto É uma tranquilidade enorme Mais um jogador mineiro caído em campo Tivemos agora há pouco no QG Farroupilha e o Borili saindo Já pediu alteração o Pedro Tivemos agora há pouco no QG Tivemos agora há pouco no QG Tivemos agora há pouco no QG Entramos na casa dos dez minutos finais do jogo Deste que é o primeiro jogo do Quinto dia de competição Aqui em Cancun no México O Danielzão tá aqui ao meu lado Só fala oi pra Pros amigos ouvirem o seu vozeirão Porque eu falei que você vai ser um futuro Radialista E aí galera, bom demais? Mande um abraço pra quem você quiser Abraço pro meu pai que tá jogando aí Luiz Galo Legal Como é que chama a mamãe? Cátia E sua irmã? Bárbara Eu falei assim, ainda bem que seu pai é galo Imagina se você fosse cruzeirense Não ia dar certo Marcos Salles Cruzamento pra área O Ferreira corta Bate o desespero do QG Farroupilha Quero gol de empate pra levar a decisão pra pênaltis Zé Maria O técnico grita Agora é tua Zé Abílio Carlos Diogo Nils Roberto Luizão pela direita Roberto prende Jairo à sua frente O Jairo insiste Roberto leva melhor Livre o Chiquinho Vai pro apoio lateral do QG Chiquinho emendou pro gol Aí tem goleiro Luiz Galo pratica a defesa O pai do Daniel é seguro Inclusive nas bolas alçadas pra área Bom goleiro Luiz Galo Xbeia Autor do gol Danival tem condição Fecha na segunda trave O Vinícius Danival cortou Desarmado Chiquinho no meio Pro Zé Maria Não dominou Fica com ela Jairo 32 Entrou na equipe mineira Com a número 20 O Rabelo Xbeia Girou Bateu No travessão A sobra dele E vão pro gol Em cima do Chiquinho O travessão impede O gol do Xbeia Quase BH liquida o jogo Sete minutos pro fim do jogo Xbeia marcou BH 1x0 Danival Levantou pro Xbeia Cabeceia pra fora Zé Maria cobra o lateral Pra Carlos Diogo Zé Maria Robertinho Dalbote Carlos Diogo E a bola volta pra BH Com o Iomar Vinícius Danival De novo Vinícius Levantamento pro Xbeia Sai bem do gol Ivan Olha a pressa do Ivan 34 Papagaio Quarta de cabeça Nils Não conseguiu Dominar Tá voltando o Miranda Tá voltando o Miranda Aqueles cinco minutos finais Em que o Miranda Vai tentar alguma coisa Vai tentar tirar um coelho da cartola E acertar um chute de fora da área Porque ele bate bem Vinícius Pra Danival Roberto No meio com Carlos Diogo Miranda Cinco minutos pra terminar Nesta primeira partida do dia A primeira semifinal De um total de oito São quatro categorias Vocês vão acompanhar Durante todo o dia Cinco jogos comigo E três com Cidre Botelho Lançamento na área Já havia um impedimento Do Nils Marcos Salles Troca a bola com o Iomar Vinícius Comissão técnica do QG Favopilha avisa Seus jogadores Faltam cinco Licinho Tá no meio agora o Licinho Xbeia Roberto não corta Danival Vinícius Pra Xbeia Falta e vai ter que tomar cartão O Xbeia Puxou pela camisa O Zé Maria E o Iomar O Bertinho 37 minutos e meio Tá terminando o jogo Aqui em Cancun BH Está carimbando o seu passaporte Pra decisão Na categoria platino Para Nascidos Até 1957 Vinícius Tabelinha com Marcos Salles Recebeu Tá livre Chegou agora a marcação Do Chiquinho Marcos Salles Preparou Levantou Bem no alto O Ivan Zé Maria Luizão De novo Zé Maria José Maria Zanel O Zé Maria Carlos Diogo Carlos Antônio Diogo Carlos Diogo Licinho Vamos entrar no minuto final Deste jogo BH vai indo pra final Da categoria platino Tá se despedindo da competição O QG Farroupilha Vinícius Passe errado pro Xbeia Corte do Roberto Miranda Carlos Diogo Carlos Diogo Passe fraco pro Miranda Pelo Iomar Dois de acréscimo Apontou Eduardo Coronado Coelho Miranda Emendou pro gol Galo Daqui a pouco nós teremos O segundo jogo O segundo jogo do dia A segunda semifinal Também pela categoria platino Vou ver antes Esse ataque O Xbeia Pra liquidar o jogo Xbeia Por cobertura Pura pra fora Seria um golaço Quase Quase Xbeia Vai na rede de novo Jogo seguinte é Uno Roma Contra o Banespa A Taliba E Rosemiro Em campo Daqui a pouquinho 41 no meu Um minuto Pro final do jogo Deu dois de acréscimo Um árbitro do jogo Lateral pro QG Tem pressa o expedito Mas cobra errado Papagaio Gasta o tempo Não tem pressa O time mineiro Ganhando por um a zero Falta em cima do Danival Licinho Marcos Salles Já foi o apito Na boca O árbitro Eduardo Coronado Coronelio No meu Já deu 42 Lateral que Marcos Salles Vai cobrar Escanteio A bola acabou saindo Pela linha de fundo Pra bola Marcos Salles Levantou Fechado Apita o árbitro Fim de papo Em Cancun BH vence o jogo Com gol do Xbeia BH1 QG Farroupilha 0 É o primeiro finalista Da competição Na categoria platino Daqui a pouco Nós voltamos Com mais um grande jogo Uno Roma Ibanezpa Fique conosco TV Cidade A evolução da TV Da sua cidade Tchau 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 Tchau